Muito bem, olá pessoal, meu nome é Wellington Muniz e eu estou aqui para falar de uma excelente oportunidade de negócios que você vai conhecer a partir de agora, é um negócio assim que eu fiquei sem palavras quando meu amigo Rafael me convidou e eu quero repassar isso para você e você vai descobrir o porquê que a Cidiz é a melhor oportunidade nesse momento que a gente está vivendo e você vai ver que não vai se arrepender de assistir essa apresentação até o final, eu quero fazer uma apresentação bem rápida para não tomar muito seu tempo, prometo que eu vou ser bem objetivo e quero apresentar para você a empresa e o mais importante, as formas de ganho para a gente poder trabalhar e ganhar dinheiro juntos, ok? Primeiramente, o que a Cidiz? Ela está iniciando com vendas diretas agora nesse momento, porém ela já tem tradição no mercado da moda e está chegando para revolucionar também no mercado de vendas diretas, então como diz aqui nesse banner, chegamos para fazer barulho, estamos chegando aqui para realmente impactar, atingir o Brasil e atingir outros países do mundo, aqui você vê os fundadores dessa empresa, é uma empresa do grupo Jordão Moraes, uma empresa jovem, com uma metodologia jovem, uma equipe realmente focada, trabalhando, está chegando com tudo aí para a gente trabalhar junto e fazer um ótimo futuro nessa empresa. Gente, eu quero falar um pouquinho desse mercado da moda, só para você ter uma noção de como isso é forte, dividindo esse gráfico a gente vê aqui que 33% das pessoas consome moda uma vez por mês, 22% das pessoas consome moda duas vezes por mês, 16% das pessoas uma vez por semana, então você vê que é um mercado rotativo, para o multinível isso é ótimo, porque é um mercado que tem rotatividade de produtos, é um produto que as pessoas vão estar sempre comprando, sempre movimentando, isso é bom para nós. A idade dos consumidores de moda, a maior parte dos consumidores de moda está entre as pessoas de 21 anos a 40 anos de idade, 21% desse público tem 21 a 24 anos, 29% desse público tem de 25 a 30 anos e 23% desse público de 31 a 40 anos, ok? Essa é a geração Y, gente, 43% dos homens da geração Y atualizam seu guarda-roupa a cada 15 dias, a geração Y é a geração que mais gasta o seu dinheiro, os seus ganhos com alimentação e vestuário, 50% do mercado nacional é a geração Y. Esse mercado de vendas diretas de 2007 a 2011 foi um mercado que cresceu, progressivamente cresceu, a cada ano teve aí um crescimento, em 2011 teve um crescimento de 27,2%, a Cediz ela está agora com uma meta de colocar essa grife, essa marca em todos os lugares do mundo, geralmente você vê empresas de multinível vindo de outros países aqui para o Brasil, a Cediz vai fazer esse caminho inverso, ao contrário, nós vamos começar aqui no Brasil e logo ela vai estar expandindo aí, ok? Vai passar a ser uma empresa internacional. Nossos produtos, eu vou falar bem rápido dos produtos, gente, se eu fosse falar de todos os produtos, ia tomar muito tempo, porque o portfólio da empresa é muito grande, é muito abrangente, porém se você observar pelo menos uma parte aí, você já vai ver que tem produtos de ótima qualidade e produtos que se você gosta de vendas, se você gosta de trabalhar com vendas diretas, você vai fazer um bom dinheiro trabalhando com esses produtos, é uma marca, ou melhor, é um produto de desejo, é um produto que as pessoas consomem bastante, por isso é uma oportunidade muito boa de fazer um bom dinheiro. Nós temos aí camisas sociais, nós temos camisa polo, nós temos camisetas básicas, vou falar bem rápido, gente, olha aí, segura a mulherada porque o negócio vai ficar bom e você vai ter que segurar sua esposa aí no sofá quando ela vê esses sapatos, esses sapatos são a tendência da moda que está chegando aqui no Brasil, você está vindo lá de fora, né, e são realmente produtos de desejo, gente, você vê bermudas, óculos de sol, vê que o portfólio é bem grande, sapatênis, antes de falar, tem sapatos sociais também, ok, roupas de baixo, tanto para mulher quanto para homem, a empresa também tem uma linha de perfumes, ok, por enquanto são 10 opções de essência, essas essências vão estar sendo atualizadas, né, por enquanto são 10 opções, a empresa já está vendo para atualizar isso e trazer mais opções de perfume para você, a um preço super acessível e tem a linha Se Diz All, ok, é uma linha com preço mais acessível para que a gente possa aí pegar toda a população, não só de alto poder aquisitivo, mas também de classe média, classe alta, classe baixa, todas as classes estarão inseridas aí no contexto de consumidores da Se Diz, ok, você tem aí uma linha de produtos feita para todos, agora eu quero chegar na parte que você estava esperando, estou correndo bastante com a apresentação, que é uma apresentação assim bem básica, objetiva, rápida e essa parte daqui por diante é a parte onde eu vou falar dos ganhos. A empresa nomeou o plano de bonificação como o imperador dos planos e você vai entender daqui a pouco porquê, porque a empresa está vindo com um plano bem agressivo, foi feita uma reunião com o diretor de marketing e os donos, diretores da empresa, eles pensaram numa forma de bonificar ao máximo os empreendedores, ok, então você vai ver agora o plano de bonificação que é o imperador dos planos, gente, não tem nada que seja equiparado a isso atualmente no Brasil, a empresa está pegando tudo que há de bom, de outros multiníveis, de outros planos, ela fez um apanhado daquilo que é de melhor e está colocando em nossas mãos. Então vamos lá, vou falar um pouquinho do mercado tradicional de vendas diretas, é obrigatório falar sobre isso, sempre, de repente a pessoa nunca teve contato com vendas diretas, mas talvez você não entenda porquê que uma empresa possa te bonificar tão bem para você ser um representante. Então, no mercado tradicional, o produto vem da fábrica e ele passa por uma série de processos até chegar no consumidor final, ok? Por isso o custo dos produtos no mercado tradicional é tão alto, tá? Esse produto sai da fábrica, é feita toda uma logística, ele vai para um centro de distribuição e paga o transporte novamente para ele chegar até o varejo e do varejo chegar até o consumidor final. Sem contar com o que a empresa gasta de publicidade, pagando aí artistas para falar do produto, você vai ver aí artistas famosos como Xuxa, Faustão, você vai ver Ana Hickman falando de um produto e isso é um alto custo para a empresa, ok? Todo o custo que a empresa teria no mercado tradicional, ela vai poder reduzir o custo do produto e bonificar nós que somos os empreendedores, né? E esse produto chegará na mão do consumidor final por um preço muito mais acessível. Esse é o diferencial de um negócio inteligente, é o diferencial do Net Business, ok? Nós faremos uma parceria empresarial com a Cidiz e ela vai, ela tem a parte dela no negócio e nós temos a nossa parte, né? Quem quiser entrar realmente para trabalhar vai ter aí uma parceria de peso e vai poder confiar e a empresa faz a parte dela, a gente faz a nossa parte, todos saem ganhando e como você vê aqui nesse gráfico, a empresa vai cuidar da parte de operação, logística e administração, nós vamos comercializar os produtos através da venda direta, a empresa vai trabalhar na criatividade e na produção e a gente vai ter esse produto através de um baixo custo, a empresa vai cuidar da contabilidade dos pagamentos semanais, ok? E nós vamos dedicar tempo flexível, a empresa vai nos oferecer um escritório virtual e nós podemos então iniciar com uma segunda fonte de renda. A empresa vai entrar também com eventos, treinamentos e nós teremos aí uma alta, uma alta perspectiva de retorno, ok? Vou falar agora dos kits de adesão, que são kits bastante flexíveis, tá? E cada kit desse nos traz também pontuação na nossa equipe, eu vou falar um pouquinho mais disso aí pra frente, você tem o kit bronze que está no valor de R$240, você tem o kit silver que está no valor de R$540 e você tem o kit diamond que está no valor de R$1.990 a vista. Você pode parcelar isso no cartão em até 12 vezes, essa informação acabou de chegar pra gente, tá? A adesão pode ser feita no parcelamento, no cartão, melhor dizendo, em até 12 vezes e isso é muito bom pra que seja acessível pra todos que querem empreender, fazer parte desse negócio terem acesso. Então, no kit bronze você vê aí, é um kit bem básico, né? Kit R$240, você recebe uma camiseta e o material de treinamento, tá? Ou feminino ou masculino. No kit silver você recebe uma camiseta e mais um blusão social seja masculino ou feminino, você escolhe no momento da adesão. No kit diamond, eu indicaria esse kit se você realmente quer fazer negócio, se você realmente quer ter um diferencial na empresa porque quem entrar com kit diamond, gente, vai ter mais bonificação, tá? Então, esse kit vai fazer toda a diferença na sua bonificação e eu vou te mostrar isso lá na frente, tá? Quem entra com kit diamond vai receber uma camiseta, duas polos, um blusão social, um par de óculos, duas cuecas, uma sunga, um sapato social e um sapatênis, mais material de treinamento. Se for feminino, vai ser também uma camiseta, duas polos, um blusão social, um óculos, um conjunto de lingerie, um sapato pump, um sapatênis e o material de treinamento, tá? Esse é o seu kit diamond. Agora vamos às formas de ganho. E é aqui que você vai entender por que o kit vai fazer a diferença. Vamos lá. Primeira forma de ganho. Ganho com vendas diretas. São oito formas, tá, gente? Ganho com as vendas diretas, ganho com bônus de primeiro pedido, bônus de ativação inicial, bônus de ativação mensal, bônus de equipe, bônus unilevel, bônus executivo e as premiações no plano de carreira e reconhecimento do consultor, ok? Primeira forma de ganho. Gente, a maioria das pessoas que querem empreender vão ser atraídas para esse negócio pela primeira forma de ganho. É 100% de lucro com a revenda dos produtos. Isso é fantástico. É difícil uma empresa disponibilizar, como eu disse para vocês, a diretoria se reuniu e pensou na melhor forma de bonificar os empreendedores, as pessoas que forem entrar como parceiro nessa empresa. Então ela decidiu dar 100% de lucro para você na revenda dos produtos. Como isso funciona? Eu tenho aqui uma simulação do ganho nas vendas diretas, onde você vendendo uma peça por dia, você pode ter um lucro de R$ 1.680 no mês, ok? Você vendendo duas peças por dia, olha só, esse lucro passa para R$ 4.530 por mês, isso vai aumentando. Se você vender, por exemplo, um kit como esse, uma camisa, uma camiseta básica, um blusão polo, uma blusa polo, um blusão social, um sapatênis e uma bermuda, se você vender um kit desse por dia, você fatura aí R$ 17.000 por mês. Gente, é uma renda fantástica, tá? É uma renda que pouquíssimas pessoas hoje no Brasil têm uma renda como essa. Ok? Agora eu vou para a segunda parte, a segunda forma de ganho. Bônus de primeiro pedido. Esse bônus também é fantástico, ok? É o bônus que você ganha ao cadastrar uma outra pessoa, ao cadastrar um novo empreendedor, você ganha 20% sobre a ativação dessa pessoa, sobre o pacote que essa pessoa está investindo, tá? Se essa pessoa está entrando com o pacote bronze, você ganha 20 reais. Se essa pessoa entrar com o pacote silver, você ganha 40 reais. Se essa pessoa entrar com o pacote diamond, você recebe aí 160 reais de bônus. A empresa vai bonificar você por estar trazendo um novo empreendedor, ok? É só a segunda forma de ganho. Terceira forma de ganho, gente. bônus de ativação inicial, ok? Esse bônus, ele é fornecido a você pela ativação inicial do seu downline, ou seja, daquela pessoa que você trouxe, né? E você vê aqui um gráfico onde mostra o que acontece com a sua equipe você patrocinando só 3 pessoas, ok? Você patrocinando só 3 pessoas e essas pessoas patrocinando mais 3, cada uma delas, até chegar no nono nível. Então, de 3 em 3 pessoas, no nono nível você tem aí 19 mil pessoas, gente, mais de 19 mil pessoas, com um bônus que pode alcançar mais de 157 mil reais. Gente, eu sei que isso parece surreal pra você, mas a empresa fez uma forma de bonificação totalmente sustentável com a venda dos produtos, com um produto real, um produto físico, um produto de desejo, um produto que as pessoas precisam, um produto que as pessoas consomem e a movimentação dessas vendas pode trazer esse resultado que você está vendo aí na tela, ok? Bônus de ativação mensal. Esse é um bônus que é uma ativação que é como um dever de casa, a pessoa vai todo mês ali comprar uma peça, um perfume, uma camiseta que vai estar tornando ela ativa no negócio, ok? A empresa, ela nos fornece as formas de ganho e tudo que a gente tem que fazer pra ganhar os bônus referente à nossa equipe, é estar ativo no negócio, ok? Se você se ativa, a empresa entende que você quer realmente fazer negócio, você está abrindo a sua loja, abrindo sua franquia, é como uma loja. Se você não abre as portas de uma loja de manhã pra ela funcionar durante o dia, ela não vai gerar ganho nenhum. Então a empresa entende que você está fazendo negócio se todo mês você se ativar, ok? Então a sua ativação mensal é de R$89,00 com perfume ou R$97,00 com uma peça, uma camiseta, né? Isso é o mínimo, você não precisa consumir esse produto, pode ser uma venda que você faça, tá? E a empresa entende que você está se ativando pra naquele mês estar recebendo seus bônus, ok? Falando mais um pouquinho aí do bônus de ativação mensal, essa ativação vai gerar bônus pra você até a nona geração, ok? Até a sua nona geração de indicados diretos. Então se a pessoa consome, se todos da sua equipe estiverem ativos, vai gerar aí bônus pra você. Ou seja, você se ativa, gera bônus pra quem está acima de você e as pessoas abaixo de você se ativam e geram bônus pra você e pra quem está acima, até nove níveis, ok? Você vê aqui uma simulação também deste bônus de ativação mensal. Cada pessoa patrocinando apenas três pessoas, gente. Até o nono nível, você vê aqui. Só do bônus de ativação mensal, você pode ter um ganho mensal no nono nível de 59 mil reais. Vamos lá. Bônus de equipe. A empresa, gente, vai estar remunerando vocês com um valor de 30% sobre a sua menor equipe. Você vai montar uma equipe na sua direita e na sua esquerda e você vai ganhar uma bonificação de 10% a 30% sobre o volume de pontos gerados pela sua equipe menor, ok? Então, se você entrou como bronze, você vai receber 10% do volume de pontos gerado pela sua equipe menor. Se você entrou como silver, prata, né? Você vai ganhar 20% de bônus sobre o volume gerado pela sua equipe menor. Ou se você entrou como diamond, você vai receber aí 30% e aqui você vê a importância de entrar como diamante, ok? Se entrarem vários diamantes na sua equipe, vai ser gerada uma boa pontuação e não vai ser preciso tantas pessoas para você ganhar um ótimo bônus, ok? Um exemplo aqui. Se você é um diamante, se você é um empreendedor diamante, você vai ter aqui um bônus de equipe de 30%. Se a sua equipe estiver somando 10 mil pontos, são 3 mil reais de bônus, gente. Isso é fantástico. Aqui tem um exemplo. Você entrando como diamond e indicando duas pessoas logo no início. Você vai indicar aqui. Você entrou, você indicou o José na sua esquerda e você indicou a Bruna na sua direita. Você vai ter aqui, só de bônus de primeiro pedido, você tem 160 reais do José, 160 reais da Bruna. Total de primeiro pedido, você tem um bônus aqui de 320 reais. De bônus de equipe, que são aqueles 30% que eu falei, você vai ganhar 240 reais. Porque o José entrou com o Kit Diamond e ele gerou 800 pontos. E a Bruna entrou com o Kit Diamond, ela gerou 800 pontos. Aqui não existe perna menor. A sua perna menor pode ser tanto uma quanto outra. Então o sistema vai entender que qualquer um dos dois lados é perna menor. Então você vai ganhar um bônus aí de 30% de 800 pontos, que é 240 reais. E o bônus de ativação inicial, que é um bônus de 2% sobre o volume de pontos da sua equipe. Então é 2% de 800 reais, você vai ganhar 16 reais vezes 2, porque você patrocinou duas pessoas. Você vai ganhar aqui 32 reais. Então, indicando só dois empreendedores Diamond, você recebeu um ganho total de 592 reais. Esse é um bônus fantástico, gente. Isso aqui é só o início. Você só patrocinou duas pessoas. Por isso a empresa nomeou esse plano como o plano imperador dos planos, ok? Aqui nós temos mais um exemplo. Só nessa bonificação, entrando mais três pessoas na sua equipe, são 1.024 reais só de bônus, ok? Esse aqui é o bônus unilevel, gente. Que se você for se qualificando, a cada nível que você vai se qualificando, a empresa vai te dando mais níveis de profundidade para você ganhar esse bônus unilevel. E ele vai de quatro níveis, como o empreendedor Yellow, que é uma qualificação, até 12 níveis, que é o empreendedor Triple Crown, até a 12ª geração. Esse aqui é um bônus que você vai aumentando. É um bônus residual que vai aumentando conforme a sua qualificação vai aumentando também. Esse aqui é o bônus residual de vendas diretas. É um bônus unilevel, é um bônus pela sua equipe direta. Ou seja, os seus patrocinados e mais os patrocinados deles. Você tem um exemplo aqui. Isso é mais uma forma de ganho, gente. Somada a todas aquelas formas que você já viu anteriormente. Então você vê aqui, cada pessoa indicando mais três pessoas até a 9ª geração. Você vai ganhar aí 6% na sua 1ª geração, 6% na sua 2ª geração, 5% na 3ª, 4% na 4ª, 3% na 5ª, 3% na 6ª, 3% na 7ª, 3% na 8ª e 3% na 9ª geração. É mais uma forma de ganhos. Isso aqui é uma simulação como se cada pessoa vendesse em média R$ 90,00 por mês. Isso é um valor muito baixo se você considerar que muitas pessoas vão vender muito mais do que isso. Totalizando aqui até a 9ª geração R$ 26.000 de bônus. Para quem forma equipe. Bônus executivo. Conforme você vai se qualificando na empresa, a empresa vai reconhecendo cada vez mais o seu empenho. Você tem aqui os primeiros níveis. Diamante executivo, duplo diamante, triplo diamante, crown, com a coroa, dupla coroa, tripla coroa. Então você vai se qualificando e a empresa vai acrescentando aqui bônus executivos à sua qualificação, à sua remuneração. Então você tem aqui os níveis para você se qualificar e atingir mais pontos e atingir mais bonificação. Você tem aqui o nível Yellow, Orange, Blue, Purple, Brown e Black. Os níveis executivos são os níveis Gold, Platino e Diamante. Isso aqui é um trabalho feito com o tempo. E são níveis onde a empresa te traz reconhecimento e te traz cada vez mais bônus. Eu não vou entrar aqui em detalhes sobre esses níveis. E vai crescendo, executive board e vai aumentando até chegar no triple crown. Triple crown, né? Inglês, tripla coroa em inglês. Até chegar nesse nível que é o nível máximo da empresa que você já vai estar estourando aí uma bonificação absurda. E a empresa vai te dar esse reconhecimento. Essa é a nossa meta, ok? Nós temos aqui, no plano de metas, premiações. Você tem aí BMWs, Ferrari, por aí vai. Cruzeiros. A empresa oferece tudo isso para os empreendedores qualificados. Está vendo aí? Ótimos cruzeiros. Férias para você. Nós temos também o espaço CIDIS, gente. Aquelas pessoas que quiserem ser além de empreendedores individuais, você também pode entrar em contato com a empresa e abrir aí um espaço CIDIS na sua cidade. Você pode ter aí um centro de distribuição para atender a todos os empreendedores, aquelas pessoas que forem fazer o negócio. E esse centro de distribuição vai ser exclusivo na sua área. Então, se você é um empresário, se você tem interesse em ter um centro de distribuição da CIDIS, corra. Porque logo os centros de distribuição estarão espalhados em todos os lugares, né? E são... é um número limitado de CDs. Falando da segurança da empresa, gente. Multinível está passando aí por um... É... Né? Uma tempestade aí e tal. E muitas pessoas ficaram meio receosas de fazer multinível. Porém, nós estamos falando aqui de uma empresa segura. Tá ok? Uma empresa que já está associada na BEVD. É a Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. Tá? Todo multinível que trabalhe com vendas, que esteja associado à BEVD, é um multinível sustentável, é um multinível seguro. Ok? É... Finalizando aqui a apresentação, né, gente? Eu te dou aqui motivos para você entrar e fazer negócio nessa empresa, que é fantástica. É... Se você tem vontade de empreender, se você tem um sonho, uma necessidade, este é um negócio para você desenvolver e fazer um futuro diferente. Por que fazer este CD, gente? O melhor produto do mercado, moda e perfumaria. Produtos para atender as necessidades da classe A, B, C e D. O melhor plano de bonificação do mercado. Maior viabilidade para a venda direta. Empresa de credibilidade afiliada à BEVD. Ou seja, Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas. E um corpo de gestão com executivos de ponta. Ok? Uma empresa que está expandindo no Brasil e vai alcançar o mundo. Você é feito das oportunidades que teve e das escolhas que fez. Então está aí lançado o convite. Venha fazer CD, venha vestir CD, venha fazer parte da nossa equipe. Nós damos total apoio, total suporte para você. Vamos deixar o link aqui, os contatos abaixo do vídeo. E nos encontramos do outro lado. Isso aí é CD. Ok? Um grande abraço. Espero aí o seu contato. Um grande abraço.